O Plano de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul começa a ser discutido com a sociedade. E quem fala sobre isso agora é o Luiz Henrique Nascimento, que é coordenador do Plano Estadual. Muito bom dia. Bom dia. Então, em que consiste o Plano Estadual de Resíduos Sólidos? O Plano Estadual de Resíduos Sólidos trata-se de uma ferramenta que visa apontar as alternativas para melhores gestões dos resíduos em todos os municípios do Estado, em todas as regiões. Isso nós estamos seguindo uma determinação legal da Lei Federal 12.305 de 2010. Como é que a gente pode caracterizar esse resíduo? Muito bem. O Plano trata de todos os resíduos que são gerados em todas as cadeias produtivas, desde o resíduo doméstico, resíduos industriais, da mineração, enfim. Hoje à tarde, inclusive, nós temos uma reunião na Fierges com representantes de várias cadeias produtivas para tratar de como está sendo encaminhado, como está sendo tratado os resíduos que são gerados em seus processos produtivos. Mas hoje, qual tem sido o destino desse tipo de resíduo? Bem, o Estado do Rio Grande do Sul, ele, muito embora tenha muita coisa para ser melhorada, né, mas ele está muito à frente da grande maioria dos estados, dos demais estados da União. Os resíduos domésticos, por exemplo, nós hoje, dos 495 municípios, nós temos menos, em torno de 10, que ainda não mandam para aterro sanitário. E estão em fase de, com termos de ajuste de conduta, tem prazo para que se resolva isso. Os demais, muito embora as pessoas questionem as distâncias, porque nós temos um aterro no município de Minas do Leão que recebe resíduos de 200 quilômetros, né. Mas o fato é que tem um local adequado, ambientalmente adequado. E os resíduos sólidos provenientes de empresas? E os resíduos industriais, nós temos também, o Estado é o segundo, se não me engano, atrás de São Paulo, que tem o maior número de aterros para resíduos perigosos, resíduos classe 1, que a gente chama. Então, nós temos aqui na área da Grande Porto Alegre, do entorno, da região metropolitana, nós temos em Novo Hamburgo, Estância Velha, nós temos vários, em torno de 4 a 5 aterros licenciados. Pois bem, o que nós queremos? Nós queremos primeiro saber para onde que esse povo está mandando, né, mas em um primeiro momento. E no segundo momento é traçar parcerias visando para que se reduza esse volume que é gerado ali, né. Ver o que pode ser feito nos seus processos industriais para que se reduza esse volume e que sejam, além de ser, obviamente, destinados para o local adequado, mas o menor volume possível. Trabalhando sempre na perspectiva do aproveitamento daquele resíduo que é passível de reciclagem. Esse plano, na verdade, vai disciplinar, então, a destinação do resíduo? Ele vai apontar as diretrizes para que lá na frente os setores envolvidos cheguem a um acordo. Mas quanto tempo aí deve levar a discussão desse plano? Esse plano, ele deve estar concluído em outubro deste ano, tá. Nós temos, a partir de maio, agora, a execução de 10 audiências públicas regionais em 10 cidades polo. Caxias, Santa Maria, Passo Fundo, várias cidades aí, né. Cada cidade dessas reunirá um conjunto de municípios do seu entorno, né. Ali será apresentado, que é o que essa empresa, nós temos uma empresa contratada por licitação pública que está realizando esse trabalho. Ela está na fase de elaboração do diagnóstico. E é por isso que nós temos essa reunião hoje lá com a Fiergs, para ouvir desse setor, né. O que que, isso que tu perguntasse, o que que eles fazem e como fazem, né. Isso será apresentado, posteriormente, nas reuniões, nas audiências regionais. E a proposta é de colocar em execução esse plano dentro de quanto tempo? Encerrado o plano em outubro, nós já temos condições de iniciar as tratativas para, em cima daquilo que foi apontado pelo plano, ver um cronograma de implantação, de execução. Obrigado. 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 Obrigado.